Capítulo 5 Vantagens Sun Tzu disse Comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Controlar muitos ou poucos é uma mesma e única coisa. É apenas uma questão de formação e sinalizações. Lembre-se dos nomes de todos os oficiais e subalternos. 1. Inscreva-os num catálogo, anotando-lhes o talento e suas capacidades individuais, a fim de aproveitar o potencial de cada um. 2. Quando surgir oportunidade, haja de tal forma que todos os que deves comandar estejam persuadidos que seu principal cuidado é preservá-los de toda desgraça. 3. As tropas que farás avançar contra o inimigo devem ser como pedras atiradas em ovos. 4. De ti até o inimigo não deve haver outra diferença senão a do forte ao fraco, do cheio ao vazio. 5. São as operações chamadas diretas e indiretas que tornam um exército capaz de deter o ataque das forças inimigas e não ser derrotado. 6. Em batalha, use geralmente operações diretas para fazer o inimigo engajar-se na luta e as operações indiretas para conquistar a vitória. 7. Em poucas palavras, o que consiste a habilidade e a perfeição do comando das tropas é o conhecimento das luzes e das trevas, do aparente e o secreto. 8. É nesse conhecimento hábil que habita toda a arte. 9. Assim, o perito, ao executar o ataque indireto, assemelha-se ao céu e às terras, cujos movimentos nunca são aleatórios, são como os rios e mares inexauríveis. 9. Assemelham-se ao sol e à lua. Eles têm tempo para aparecer e tempo para desaparecer. 10. Como as quatro estações, ele passa, mas apenas para voltar outra vez. 10. Não há mais que cinco notas fundamentais, mas, combinadas, produzem mais sons do que é possível ouvir. 11. Não há mais que cinco cores primárias, mas, combinadas, produzem mais sombras e matizes do que é possível ver. 12. Não há mais que cinco sabores, mas, combinados, produzem mais gostos do que é possível saborear. 12. Da mesma forma, para ganhar vantagem estratégica na batalha, não há mais que as operações diretas e indiretas, mas suas combinações são ilimitadas, dando origem a uma infindável série de manobras. 13. Essas forças interagem, um método sempre conduz ao outro. 14. Assemelham-se, na prática, a uma cadeia de operações interligadas, como anéis múltiplos, ou como a roda em movimento, que não se sabe onde começa e onde termina. 14. Na arte militar, cada operação tem partes que exigem a luz do dia e outras que pedem as trevas do segredo. 15. Não posso determiná-las de antemão. Só as circunstâncias podem ditá-las. 16. Opomos grandes blocos de pedra às corredeiras que queremos repressar. 16. Empregamos redes frágeis e miúdas para capturar pequenos pássaros. 17. Entretanto, o caudal rompe algumas vezes seus diques após tê-los minado aos poucos. 18. Quando uma ave de rapina se abate sobre sua vítima, partindo-a em pedaços, isso se deve à escolha do momento preciso. 18. A qualidade da decisão é como a calculada arremetida de um falcão que lhe possibilita atacar e destruir sua vítima. 19. Portanto, o bom combatente deve ser brutal no ataque e rápido na decisão. 20. Embaralhada e turbulenta, a luta parece caótica. 21. No tumulto de um combate pode parecer haver confusão, mas não é bem assim. 21. Entre a confusão e o caos, uma formação de tropas pode parecer perdida e, mesmo assim, impenetrável. 21. Sua disposição é, na verdade, circular e não podem ser derrotadas. 22. A confusão simulada requer uma disciplina perfeita. 23. Afinal, o caos estimulado se origina do controle. 24. O medo fingido exige coragem. 25. A fraqueza aparente se origina da força. 26. Ordem e desordem é uma questão de número, de logística. 27. Coragem e medo é uma questão de configuração estratégica do poder, vantagem estratégica. 28. Força e fraqueza é uma questão de disposição das forças, posição estratégica. 29. O sábio comandante possui verdadeiramente a arte de liderar aqueles que souberem e sabem potencializar sua força, 29. Que adquiriram uma autoridade ilimitada, que não se deixam abater por nenhum acontecimento, por mais desagradável que seja. 29. Aqueles que nunca agem com precipitação, que se conduzem, mesmo quando surpreendidos com sangue frio, 29. Que têm habitualmente nas ações militadas e nos casos previstos antecipadamente. 29. Aqueles que agem sempre com rapidez, fruto da habilidade aliada a uma longa experiência. 30. Assim, o ímpeto de quem é hábil na arte da guerra é irrefreável e seu ataque é regulado com precisão. 31. O primeiro imperador Han, 256-195 a.C., desejando esmagar seu oponente, Hishun Nu, enviou espiões para conhecer sua condição. 31. Mas este, sabedor do fato, ocultou com cuidado todos os soldados fortes e todos os cavalos bem alimentados, deixando apenas homens doentes e gado magro à vista. 32. O resultado foi que os espiões, por unanimidade, recomendaram ao imperador que atacasse. 33. O resultado? O imperador Han atacou e foi derrotado. 34. Os espiões viram apenas velhice e doença. 35. Isso, sem sombra de dúvida, é uma dissimulação do inimigo e atacar pode ser imprudente. 35. Assim, quando pretende que o inimigo se movimente, o especialista se mostra e o inimigo certamente o seguirá. 36. Ele ilude o inimigo e este acredita. 37. Agindo dessa maneira, manipula o inimigo e assim espera por ele, armado com toda a sua força. 38. O especialista, quando está em batalha, procura sua vitória na vantagem estratégica, não a solicita aos seus homens. 39. Portanto, deve ser hábil para selecionar os homens certos e explorar o avaro e o tolo, o sábio e o valente, e dar a cada um deles uma responsabilidade adequada ao seu perfil. 39. Jamais designe tarefas a quem não for capaz de cumpri-las. 40. Selecione e dê a cada um responsabilidades proporcionais à sua competência. 41. Em 341 a.C., o Estado Xi, em guerra com o Wei, enviou o General Sun que disse 41. O Estado Xi tem a reputação de covarde e, por esse motivo, nosso adversário nos despreza. 42. Vamos virar essa circunstância a nosso favor. 42. Consequentemente, quando o exército atravessou a fronteira do território Wei, Sun ordenou que fossem acesas 100 mil fogueiras na primeira noite, 50 mil na segunda e apenas 20 mil na terceira. 43. O general do exército Wei, Pangchuan, ordenou o ataque de maneira vigorosa pensando, 43. Eu sabia que os soldados de Sun eram covardes. Seu número já caiu menos da metade. 43. Na sua retirada, Sun chegou a um estreito desfiladeiro que, calculou ele, seria atacado pelos perseguidores depois do anoitecer. 44. Lá, chegando, tirou a casca de uma árvore e escreveu 45. Sob esta árvore, Pangchuan morrerá. 45. Então, quando começou a anoitecer, colocou um grupo de poderosos arqueiros emboscados nos arredores com uma ordem de atirar diretamente se visse em uma luz. 46. Mais tarde, Pangchuan chegou ao local e, vendo a árvore, acendeu uma luz para ler o que estava escrito. 47. Seu corpo imediatamente foi crivado por uma saraivada de flechas e todo o seu exército foi preso na confusão. 48. Quem explora a vantagem estratégica envia seus homens para a batalha como se fossem troncos e pedras. 48. A pedra e a madeira não têm movimento próprio, uma vez que, em repouso, não mexem por si mesmos, mas seguem o movimento recebido. 49. Se forem quadrados, mantêm-se em repouso. Se forem redondos, rolam até... 49. Se forem pedra, mantêm-se em repouso. Se forem, mantêm-se em repouso. Se forem, mantêm-se em repouso. Se forem...